Você já parou para pensar porque o homem foi a última criação de Deus? Será que é a menos importante? É porque antes de Deus criar o homem, Deus havia criado tudo o que o homem precisava. É porque Deus estava preocupado e Deus se preocupa com as nossas necessidades. E antes e depois que Deus criou o homem, Deus ainda disse, não é bom que o homem fique só. Não foi o homem que disse, foi Deus. Foi Deus, Deus se preocupa com as nossas necessidades. Deus se preocupa com as minhas, com as suas necessidades, os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos. Deus se preocupa com cada um deles. Deus se preocupa com a comida que você come, com as suas vestes. Sabe por quê? Porque você é filho, porque Deus ele é o seu pai. A sua vida não é em vão, não foi por acaso que você nasceu. Entenda isso, entenda. Não foi por acaso que você nasceu. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Você é filho, você tem um pai. Às vezes você pode se sentir só, se sentir sozinho, achando que a sua vida não tem valor, não faz sentido. Isso é mentira. Mentira do diabo. Eu quero te dizer neste momento, você tem um pai. A sua vida tem valor. É importante. Deus ele te ama. Amém? Receba essa palavra no nome de Jesus.